A cada dia que se passa É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus! Amor ainda está aqui Vá com Deus! E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá! Vá com Deus! Ô velho, nós só temos que agradecer a Deus Por ter traçado o nosso destino E a gente poder estar aqui hoje Com você nesse DVD maravilhoso, viu? Vocês são lindas Canta com a gente assim, gente E desfi minha alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo aqui Que tudo te esperava Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Que tudo te esperava Que tudo te esperava Que tudo te esperava Você kenizinha Atraçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Roberta Miranda Maiara e Maraíza Lindas, obrigada meu amor Que honra Muito obrigada de coração Tô aqui torcendo, torcendo, torcendo Tá tudo lindo, viu? Parabéns Mais sucesso ainda Muito mais A gente nem precisa desejar sucesso pra você Que você já é sucesso, né? Gente, obrigada, foi um prazer Deus abençoe Obrigada, Roberta Obrigada, galera Um beijo, São Paulo Um beijo, galera Obrigada 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 Obrigada